Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como nós devemos honrar o óleo. Como nós devemos honrar a unção preciosa que o Senhor derramou sobre nós. Semana passada, o pastor Alessandro falou um pouquinho sobre nós guardarmos o óleo. Ele falou um pouquinho sobre as virgens sensatas que guardaram o óleo para o grande dia. E essa passagem é muito conhecida, a gente fala muito sobre ela. Mas eu quero te perguntar, o que é o óleo do Senhor? Porque se você não entende o que é isso, você não vai conseguir honrar o óleo do Senhor. E muitas vezes você vai achar que o óleo do Senhor é apenas você ter experiências com o Senhor, isso faz parte. Mas a gente não pode reduzir o óleo do Senhor às nossas experiências pessoais, meu irmão. Então eu quero falar hoje sobre três pontos sobre a unção do Senhor. Eu quero falar sobre uma unção que nos responsabiliza, se você está anotando aí. Segunda coisa que eu quero falar é sobre uma unção que nos capacita. E por último eu quero falar sobre uma unção que nos guarda. Então a unção nos responsabiliza, a unção nos capacita e a unção nos guarda. E se a gente consegue compreender esses três aspectos e ser fiel a eles. Na verdade não apenas esses, muitos outros também. Esses são pontos que eu entendo que são vitais para a gente entender. Se a gente se apega e se a gente se entende por revelação, a gente consegue ser mais fiel na honra ao Senhor. Vocês estão comigo? Porque se a gente apenas colocar as nossas emoções no Senhor, a gente não necessariamente vai honrar o Senhor. O Senhor quer nossas emoções, mas o Senhor quer muito mais do que isso, meu irmão. Amém? Eu quero te convidar, deposite suas emoções no Senhor. Você que está triste, deposite suas emoções no Senhor. Você que está feliz, deposite-se no Senhor. Mas não deposite apenas isso, senão você fica à mercê da sua emoção. Então mesmo quando você não está sentindo nada, se entregue ao Senhor. Mesmo quando você não está sentindo nada aparente, se entregue ao Senhor. Porque o Senhor não é digno apenas da sua emoção. O Senhor é digno de você por inteiro. Amém? Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero me entregar por inteiro. Eu não quero entregar apenas as minhas tristezas, apenas as minhas emoções. Vocês estão comigo ainda? Deus já colocou no seu coração um amigo para você mandar o link. Manda o link lá, meu irmão. Deixa Deus te usar. Vira para o irmão que está do lado do seu sofá aí e fala assim, deixa Deus te usar, irmão. Vocês estão em casa e vocês deixaram de ser pentecostal? Vocês perderam o fogo de Deus? Misericórdia. A gente vai voltar aqui, Carlão. A gente vai voltar e a gente vai encontrar o povo assim, ó. Misericórdia. Vocês estão queimando ainda? Vocês ainda têm fome? No final, no final a gente vai fazer um ato profético. Você vai levantar na sua sala aí e você vai rodar comigo. Deus vai derramar... Agora é sério, gente. Deus vai derramar algo novo hoje. Porque uma nova estação é necessário um óleo novo. Se você tentar entrar em uma outra estação com o mesmo óleo, você vai fazer as mesmas coisas. Porque o óleo, ele vem te capacitar. Eu já estou dando spoiler do segundo ponto. O óleo vem te capacitar e se você tenta fazer a mesma coisa com o mesmo óleo, você não vai conseguir. Vocês estão comigo? Se você tenta entrar em uma nova estação da mesma maneira, você não vai conseguir avançar nessa estação. E eu creio, meus irmãos, a gente como igreja One Rio aqui, a gente vai entrar num processo de uma nova estação. E eu quero que você entre com um novo óleo. Porque se você entrar com um óleo antigo, você vai ficar para trás. Quem está aqui comigo? Eu não quero ficar para trás. Eu não sei você, mas eu não quero ficar para trás. Então, vamos elucidar um pouquinho o que é o óleo do Senhor. Então, eu quero começar falando, o óleo não é um prêmio, gente. O óleo não é um plus da vida cristã, né? A gente olha, fala assim, aquele ali tem óleo. Então, a gente acha que ele é um filhão, né? Ele é um filho de Deus melhor. O óleo não é um plus da vida cristã, meu irmão. O óleo é vital na sua vida. Se você não tem óleo, você não tem nada. Vocês estão comigo? O óleo não veio te fazer melhor. O óleo veio te fazer. O óleo do Senhor não te faz um filho mais maduro. O óleo do Senhor te faz um filho. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Hoje eu vou chacoalhar você um pouquinho. Eu vou até te ferir um pouco. Mas fica aqui comigo. Entenda o que eu estou falando. Como eu comecei orando. Ouça o Senhor. Não ouça apenas a mim aqui. Mas ouça o Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele vai falar com o seu coração hoje. Então o óleo, meu irmão, é um são. O que o Senhor derramou sobre a sua igreja. Não é apenas um plus para a sua igreja. Não é apenas um tchuk-tchuk para a sua igreja, sabe? Não é apenas a cereja do bolo, meu irmão. Misericórdia. Nós não podemos tratar o óleo do Senhor como a cereja do bolo. E às vezes a gente procura óleo como quem quer cerejas. Você está aqui comigo? Eu vou te chacoalhar hoje. Mas o óleo é muito mais do que isso. O óleo é uma capacitação sobrenatural. O óleo é aquilo que nos vai manter fiel ao Senhor. O óleo é aquilo que nos vai manter íntegro no Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Sabe? Salmo 133 vai falar. É um salmo muito conhecido. A gente vai falar isso no final. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de arão ali. Aquilo é uma alusão. Aquilo é um apontamento para o corpo de Cristo do qual eu e você fazemos parte hoje. E esse cabeça aí não é mais arão. Mas esse cabeça é o Senhor Jesus. Eu quero te lembrar uma coisa, meu irmão. O corpo de Cristo está de pé. E aonde o corpo de Cristo está de pé, o óleo desce. Se o óleo não está chegando até você, é porque você está um pouquinho deitado nesse tempo. Você está aqui comigo? Eu vou te chacoalhar hoje. Se você não tem recebido o óleo, será que você pode se colocar de pé? Levanta-te depressa para que você receba um óleo que desce do cabeça. Essa pregação de hoje não é para quem está dormindo, não. Essa pregação não é sobre Cantares 5, sobre aquela noiva do Minhoca, aquela noiva preguiçosa, a noiva do Netflix, a noiva que gostou de ficar deitadinha, arrumadinha. Sabe, toda limpinha e não quer mais receber o Senhor. E a palavra de Deus diz em Cantares 5, que o Senhor Jesus, Ele chega, Ele coloca a mão na porta e Ele está com sereno, Ele não está tão bonitinho assim. Ele não está do jeito que ela espera. Ele não está do jeito que ela gosta. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é sobre o que você gosta, é sobre o que o Senhor gosta. O óleo de Deus não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que o Senhor quer fazer. Então, talvez você esteja orando assim, Deus, eu quero óleo para fazer tal coisa, mas será que isso que você quer fazer é o que o Senhor quer fazer? Porque o Senhor não vai te dar um óleo apenas para o seu egoísmo, o Senhor não vai te dar um óleo para que você faça o que você quer fazer. Mas você primeiro precisa alinhar o seu coração com o Senhor. Está fazendo sentido para alguém? Alguém está pegando essa palavra aqui? Hoje eu vou falar sobre o óleo que escorre, o óleo que desce de uma igreja que está de pé. Meu irmão, isso não é... Eu não estou mentindo quando eu falo isso, isso não é falsa humildade. Eu posso te garantir que a igreja One está de pé nesse tempo. Eu posso te garantir que há um óleo decente sobre esse tempo. E, meu irmão, você que está aí na sua casa, eu acredito que esse óleo é sobre você. Eu acredito que esse óleo é para a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí, esse óleo é para você. Fala aí para alguém no chat, esse óleo é para você. Não seja como essa noiva de Cantares que fica deitadinha, que fica ali, ai, a igreja morreu, a igreja parou, a igreja não sei o quê, a igreja só faz live. Meu irmão, não é sobre isso não, é sobre um óleo que está descendo. E se você não acordar nesse tempo, você vai ficar sem óleo. E quando a igreja voltar, ela não vai ser mais a irmãzinha de seios imaturos, mas ela vai ser uma noiva mais próxima do Senhor. E quando você vê, você vai olhar ela muito distante, vai ser tarde para você. Então, meu irmão, cresça enquanto a igreja está crescendo. Levante enquanto a igreja está levantando. Daqui a dois meses, sei lá quanto tempo a gente vai voltar, daqui a um mês, eu não sei, né? O governador quer liberar, mas vamos ver como a gente vai fazer. Eu, particularmente, eu não estou muito afobado em voltar ou não voltar. Porque o Senhor Jesus não vai deixar de fazer ou fazer, porque a gente vai voltar com os cultos presenciais. E será que você está à mercê, será que você está colocando a sua vida à mercê de uma vida presencial? Será que você ainda está com um aio num cultinho presencial? Ou você tem encontrado o Senhor no seu quarto? Ou você tem encontrado o óleo no seu secreto? Ou você tem encontrado o óleo que vem do cabeça descendo sobre a igreja que está de pé? Quem está aqui comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Meu irmão, eu não sei você, mas eu estou muito afim de ser ungido com óleo fresco hoje. Eu estou muito afim de receber algo novo do Senhor. E se você não quiser, eu vou pegar o meu e o seu. Então, meu irmão, aqui, em Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui está falando de uma capacitação natural, uma capacitação sobrenatural que vem para um corpo. Uma capacitação sobrenatural que vem de uma forma plural. Então, o óleo que é para mim, meu irmão, também é para você. O óleo que desce sobre a igreja UAM também é para você. Até sobre o menor da casa. O que o Senhor quer derramar sobre a igreja UAM não é sobre o Davi, meu irmão. Não é sobre o Carlão. O que Deus quer derramar é sobre você também. Mas eu quero te mostrar um outro lado da moeda hoje. Porque apesar de que o que nós recebemos é para nós, o que eu recebo eu não posso te dar. Se você ainda está de uma maneira imatura, se você ainda está de uma maneira apática no Senhor, eu não vou repartir o meu óleo com você. Porque o meu óleo é para o corpo. E se você não entra no organismo do corpo, você não recebe óleo. Então, apesar de nós compreendermos o todo, nós precisamos honrar a porção individual.